Olá meus amigos sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu trago para vocês um lançamento muito especial que eu tenho certeza que todos vocês que gostam de videogame de nostalgia vocês vão gostar demais tá bom então acompanha o vídeo até o final para você saber que lançamento tão especial é este eu sou meu papel você está no canal muito além dos videogames e o nosso grande lançamento que eu venho apresentar para vocês no vídeo de hoje é a revista muito além dos videogames número 7 aqui essa revista muito linda muito especial muito bem feita que acabou de chegar da gráfica e logo vai estar indo para casa dos apoiadores então após seis edições muito boas que nós fizemos aí produzindo produzimos falando sobre vários jogos vários clássicos várias matérias interessantes chegamos enfim aqui a edição de número 7 e essa edição é especial por várias razões primeiro porque ela tem mais páginas são 52 páginas no total e ela é focada no nosso querido e saudoso Master System da Sega e da Tectoy a matéria principal do Alex Kidd mas também nós falamos sobre Phantasy Star sobre o remake do Alex Kidd lançado recentemente para os consoles modernos temos uma crônica uma história muito emocionante envolvendo o Alex Kidd e o Master System um artigo sobre a nossa memória musical e as músicas dos videogames e vários artigos vídeos sobre diversos jogos do passado e do presente eu vou mostrar para vocês em detalhes a revista acompanha o vídeo até o final você vai ver as páginas todas sendo mostradas mas a diagramação ficou muito bonita as cores as fotos a qualidade da revista está excelente então todos os apoiadores a partir da semana que vem se Deus quiser começaram a receber o seu exemplar ainda temos alguns poucos se você quiser um exemplar impresso fale comigo e você pode garantir o seu com o pôster tá bom o pôster tem a mesma arte aqui dessa capa o Alex Kidd e o Goku aqui na capa né e também a você pode adquirir o PDF da revista nós disponibilizamos o pdf por apenas cinco reais e aí na descrição do vídeo tem todos os detalhes como você pode adquirir o seu exemplar a revista muito além dos videogames ela está cada dia melhor produzida por jogadores voluntários pessoas que viveram que cresceram jogando que entendem que gostam dos videogames e que além dos jogos querem passar lições valores suas histórias suas experiências e aquilo que de fato importa a nossa amizade a família a nossa fé tá bom então ó não perca o seu exemplar adquira garanta a sua pelo menos o PDF eu tenho certeza que você vai gostar demais se tiver alguma dúvida alguma sugestão algum comentário deixa aí e nós podemos conversar com você mas não perca a chance aproveite garanta o seu exemplar dessa revista tão especial muito além dos videogames número 7 bom obrigado a todos que assistiram o vídeo a todos que têm acompanhado todos que têm apoiado o nosso projeto adquirido as revistas na pré-venda adquirido os pdf nos seguindo e compartilhado o nosso conteúdo nas redes sociais isso é muito importante nos ajuda demais se você ainda não foi inscrito aí no nosso canal se inscreva deixe a sua curtida o seu comentário compartilha com seus amigos com aqueles que gostam das revistas de videogame deste universo no nosso tálgico dos jogos antigos e clássicos e do trabalho que nós fazemos unindo aqui os videogames a com a fé cristã com os valores bíblicos e espirituais tá bom então aí está muito além dos videogames número 7 aproveite e garante a sua e agora vou mostrar para você a revista em detalhes veja só como ela está linda muito bem feita muito bonita e o conteúdo maravilhoso com certeza forte abraço a todos Deus abençoe fiquem com Deus e até o próximo vídeo e aí e Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.